Olá minha gente, aqui está a Dalva nesta manhã aqui, bom dia pra vocês, bom dia pra todo mundo aí do mundo inteiro. Então, estou aqui nesta manhã, estou no meio dos pés de caquinha aqui de novo, viu gente, porque aqui no sol está dando muita sombra e o sol não está dando pra gravar, viu gente. Então, eu quero mostrar mais um pouquinho pra vocês aqui da natureza, viu. Eu não canso de mostrar a natureza, viu minha gente. Vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês que eu coloquei comidinha aqui com os passarinhos. Gente, estou mostrando mais um pouquinho aqui da minha hortência de novo, porque eu não canso de mostrar não, que ela é muito linda, cada caixa, eu até escorei o caixa aqui numa madeira, ó. E teve uma seguidora que ela perguntou sobre a... por que a folha dela amarela, né. Eu não sei explicar muito bem, mas pra mim, é que nem ela está aqui, ela está no sol da manhã, né. Daqui a pouco já vem sombra, então por isso que ela está bonita e eu joguei bastante esterco nela, né. Então, eu acho que deve ser isso daí, viu minha gente. Tá aí, estou explicando um pouquinho pra você aí, dessa seguidora aí que me seguiu aí, perguntou, tá bom minha gente. Eu acho que deve ser isso daí mesmo, tá. Bastante esterco, coloquei, né. Então, ela ficou linda assim. E agora, vou mostrar um pouquinho aqui. Ah, eu vou plantar em todo quanto é lugar, viu flores, viu. Prantei as paineiras também, viu minha gente, ó. A paineira também que eu plantei, viu. Prantei tudo ali, reto ali, uns pés. Então, eu já aproveitei pra plantar, porque vai chover bastante daqui uns tempos, daqui uns dias aí. Então, ela vai mais rápido no chão. Aqui também é um pouquinho da minha margarida, que está abrindo. As flores. Também tem esse cravinho aqui, que é a coisa mais linda. Olha o outro cravo também, que lindo que ele está. Tá vendo, minha gente, que lindo. Aí, ó. Essa é outra flor minha aqui, que também está ficando bonita. Aqui também é da branquinha. Aqui, minha gente, estou mostrando um pouquinho pra vocês. Aqui eu vim tratar dos passarinhos, né. Eu fiz essa bancadinha aqui pra eles vim comer, né. Aí, ó. Joguei um pouco de quilera aqui, uma banana. Eles vêm aqui comer no meio do jardim aqui, então aparece bastante passarinho de tudo quanto é jeito. Então, você tratando deles perto de casa assim, é só um lindo, né. Ver eles cantar. Aqui, plantei um pé de abacate. Uma amiga minha ali fez a muda pra mim, daqueles abacates pequenininhos. Caxi, abóbora que eu plantei aqui. Tá vendo, minha gente? E agora elas apontou tudo, né. No meio dos milhos aqui. A pitaia também, viu, minha gente? Olha que lindo esse outro lugar aqui, ó. Olha, mas está subindo, ó. Maravilhosa. E aqui também é outra paineira que eu plantei também, viu, minha gente, ó. Que lindo. Aqui as madiocas. Aqui a gente cortou elas, que elas ficam todas sequinhas. Mostrei pra vocês ali. Aqui já é outro, viu, que eu fiz, viu. Aqui é um pé de rosa, aquela da rosa vermelha. Olha como está lindo o pé de rosa. Daqui mais uns dias sai rosa aqui. Aqui já é outro jardim. Eu tenho aquele ali que eu mostrei pra vocês agora. E tenho esse daqui agora, que eu plantei também esses dias, ó. Aqui eu já fiz outro jardim, tá vendo, minha gente? Também que já vai sair bastante flores. Aqui, ó. Ai, coisa linda. Ai, como é lindo, né, as flores, né? Elas podem ser pequenininhas. Mas elas têm um valor muito grande. O taburo aqui estava lotadinho de flor. Só que agora já está com as mudinhas aqui. Ficando bonitinha de novo. Aqui as minhas alfaces, que eu plantei de novo, né? Aí, ó. Agora já está bonita. O que não está bonito, o que que é? Já plantei duas vezes a salsinha. Mas eu peguei uma terra com cinza lá do galinheiro. Então, achei que isso aí está matando a salsinha. Então, eu vou ter que colocar outra terra aqui por cima para entrar de novo, né, gente? Aqui também está amarelinha as cebolinhas. Por quê? Porque eu mudei tudo antes de ontem. Mudei todas as cebolinhas. Então, elas vão morrer mesmo, essas folhinhas. Depois ela vai nascer outra que vem vindo aqui no meio, tá vendo, gente? Aqui é meu escove. Aqui está nascendo o pé de xiló. Aqui são as minhas alfaces de novo. Aqui está a coisa mais linda que a gente já está comendo. Olha aí, ó. Coisa linda, 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 gente. Olha aí, minha gente, ó. Olha aí, mais um pouquinho aí para você, ó. Vai começar já a dar uma pitaia aqui. Você viu? Já plantemos esses dias atrás aí. Agora já está dando... Essa aqui é a da vermelha, viu, gente? É a pitaia da vermelha que vai sair, ó. Aí, minha gente. Ela já está subindo até aqui, ó. O broto dela já subiu aqui, ó. Daqui a pouco esse broto aqui cai aqui em cima dessas madeiras. Aí, minha gente. Tem que plantar, né, minha gente? Não pode ficar sem plantar, não, né? Porque é plantando que se dá as coisas, que a gente se cole, né, gente? Eu plantei um pouquinho dessa beterraba aqui. Só um pedacinho. Só uma... Mais de uma... É uma dúzia e pouquinho de beterraba que eu plantei esses dias. Eu adoro comer a folha da beterraba, viu, gente? Eu gosto mais da folha da beterraba do que a beterraba, ó. Aí, aqui já nasceu um pé de mentuso bem no meio. E esse pé de mentuso aqui é remédio. E vamos lá, minha gente. Plantando flor, plantando as coisas de comer. É isso aí, minha gente. Tá plantando aqui, minha gente, ó. Tá plantando essas florzinhas aqui, ó. Aí, ó. Já plantei uma aqui, uma muda aqui, ó. Aqui as mudinhas, ó. Aí, ó. Plantando tudo aqui na beirinha da... Tudo aqui na beirinha do murinho aqui eu plantei, minha gente. Pra ficar faltando. Aí, arranquei uns pés de flor que tava velho aqui no meio. Aí, minha gente, olha minha mão. Adoro, adoro fazer isso daqui, ó. Depois vou lavar a mão com candida, com... Lavar uns panos pra modo de tirar sujeira. Aqui eu plantei um pé de seringuela. Aí, minha gente. As minhas galinhas com as minhas... Com os meus pintinhos. Essa daqui tem onze, né? Onze pintinhos. A gente encosta aqui e ela já vai levando os pintinhos pra lá. Essa daqui tem mais onze, ó. Saiu essa semana passada, ó. São lindos, né? E já tem outros aqui. Aqui, deitadinho ali, ó. Olha lá. Olha eles ali, ó. Ali só tem quatro, né, gente? E tem mais uma chocando. Mais duas chocando. Tem uma aqui debaixo chocando e outra lá. Aí, as minhas galinhas. Mostrando um pouquinho mais pra vocês aí do meu dia hoje. Ali já tem outra também com cinco pintinhos, né? E foi as primeiras que saiu, ó. Ai, que bonitinho, né, gente? Ai, a gente vem aqui sem terte, viu? Olhando essas coisas, viu? Daí é um... É um prazer na vida da gente, viu, gente? Olá, minha gente. Estou terminando esse vídeo aqui agora pra vocês. Mostrando o meu quintal aqui, a natureza, né? Que Deus restaurou, tá restaurando aí todas as nossas plantas, né? É como, acho que, restaurar nossas vidas também, né? Então, é isso daí, gente. Estou aqui nesse baixo de espécie de mexerica aqui. Nesse ventinho aqui. Na sombra. Terminando esse vídeo aqui pra vocês, viu, gente? Que vocês não esquecem de assistir o vídeo da Dalva. Dar aquele joinha. Se inscrever no canal dela. E comentar, viu, minha gente? Que eu estou mostrando aí um pouquinho da natureza aqui pra vocês. Um pouquinho do amor de Deus, né? Porque ele é muito... Ele é uma pessoa muito, né? Que cuida das nossas vidas, da natureza, viu, gente? Não se esquece da Dalva não, hein, minha gente? E obrigado por todos que escrevem. Todo que assiste, tá bom, gente? E quem não assiste também. Tá bom, minha gente? Mandando aquele abração aí pra vocês. Do mundo inteiro. E aquele beijão, ó. Vai aí por esse mundo inteiro afora aí. Beijo. Termina esse vídeo com muitos abraços e beijo pra todos.